Ah, mas amanhã é segunda-feira, Adriano, irmão, vai dormir tranquilo, Deus está cuidando de você, amém, amém mesmo, você não sabe nada da minha vida, Adriano, estou vendo esse pessoal dançando, pulando ali na frente, ah, você não sabe como é que está na casa, irmão, fica tranquilo, Jesus está cuidando de você, amém, pode sentar, mas antes de sentar, só quem trouxe a Bíblia, abra Provérbios 27, 17, só quem trouxe a Bíblia, abra Provérbios 27, 17, vocês estão falando sobre o quilos móvel, não é isso? vocês estão falando de compartilhar com a Bíblia, não é isso? então vamos lá, não tem problema não, vamos lá, quem não está com a Bíblia, coma aí do lado do irmão, tira uma colação, olha que coisa tremenda, gente, vamos ler todo mundo junto, vamos ler tudo aqui, fica pra você ficar, né, quando todo canal vê a sua versão, fica meio, vamos aqui no 3, vai, 1, 3, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu, com ele, diga, relacionamento, relacionamento, é uma lixa, é uma lixa, tem umas pessoas que eu olho, e eu falo assim, é a minha lixa, eu não vou falar que eu os loja, assim como o ferro afia o, o ferro afia o seu companheiro, sabe o que a Bíblia está dizendo para a gente? que o relacionamento melhora a gente, que o relacionamento deixa a gente mais liso, polido, amém? não tem como você crescer, se você não se relacionar com alguém, quando Deus criou a igreja, sabe o que Deus está pensando? eu vou botar isso tudo junto, para eles crescerem, a igreja, meu irmão, é o laboratório de Deus, para melhorar você, na igreja você passa raiva, não passa? passa nervoso, minha mãe falava assim, esse menino me passa o nervoso, na igreja, meu irmão, é a oportunidade que você tem, sabe de quê? de pedir perdão, você cresce no ambiente da igreja, vocês sabiam que as pessoas que mais se saem bem, em entrevistas de imprensão, são os crentes, sabe por quê? porque a gente aprende desde cedo, a resolver conflitos, aonde? na igreja, outra, a gente aprende a falar em público, o povo do mundo dá o microfone para eles, você não, você foi embaixador, o mensageiro do rei, ainda tem isso aqui? é, a igreja está bombando, ele estava quase morrendo, assim, aí a gente deu, mensageiro, JCA, LCA, LBV, tudo lá, tinha alguma coisa ali, olha que coisa tremenda, o relacionamento é uma necessidade do ser humano, você sabia que o palco certo se chama depressão? sabe por quê? é que a gente não tem mais tempo do outro, a gente não vai para casa do outro, antigamente, você recebia visita em casa, hoje você não recebeu não, está aí, eu estou indo aí, aí hoje você pergunta, fazer o quê? vou tomar um café, antigamente você fazia um bolo, porque podia chegar uma visita, não era assim? hoje não tem isso não, se a pessoa vai na sua casa e fala assim, traz alguma coisa, porque aqui em casa não tem nada, hein? nós estamos cada vez mais distantes, cada vez mais distantes, e nós vamos, nós vamos atrapalhar o plano de Deus, sabe por quê? porque o plano de Deus, a mensagem do evangelho, é passada pelo relacionamento, sabe como é que você está ganhando a sua vizinha para Jesus? é pregando para ela, bom dia vizinha, eu estou sabendo aqui, para a gente ler aqui hoje, meu irmão, ela vai te ouvir no primeiro dia, no segundo dia, ô vizinha, aí, irmãos, a estratégia para ganhar a alma, se chama, relacionamento, se você não se relacionar com alguém, você não vai ganhar ele para Jesus, a estratégia do evangelho é, discipulado, evangelismo, você com a outra pessoa, comunica o evangelho, essa pessoa com a outra pessoa, e é por isso que você foi salvo, você lembra quem pregou o evangelho para você? poucos são os que se cometeram através de uma mensagem, através do louvor, a grande maioria veio da igreja cometer alguém, começou a conversar, começou, às vezes era uma hora de dificuldade, faleceu algum parente, aí Deus sempre tem os seus agentes, o povo de Deus chega lá, dá uma atenção, e diz assim, se você quiser ir lá na igreja domingo, corre, e aí, o relacionamento, acurá-lo, as pessoas para o Senhor, amém? amém, amizade é uma bênção, relacionamento é uma bênção, e nasceu no coração de Deus, quer ver? vou levar você lá para o Éden, enchei esses três, você sabia que o próprio Deus vinha no Éden, conversar com Adão, aproximadamente às seis horas da tarde, Deus vinha no Éden, sabe para quê? tomou um cafézinho com Adão, seis horas da tarde, meu irmão, é hora do café, não é? aquele cheirinho, não é bom? e Deus vinha conversar com Adão, e aí Adão, tudo bem? está gostando? cadê a Eva? ah, e você já conheceu as frutas aí? de qual que você está gostando mais? e aí, já falou pra receptiva? porque o Éden era aqui, gente, você sabe, não é bom? todos os dias, todos os dias, Deus vinha no Éden, conversar com Adão, relacionamento, você acha que a conversa deles era como? como que você imagina Adão e Deus conversando? você acha que Adão tratava Deus assim? você trata a visita assim, quando vai na sua casa? não, sempre é escura, aí na base, quando vai todo dia, já abre a geladeira, você tem que se controlar, eu não estou atindo aqui, naquela cidade, já vem, chama no portão, mas já vem entrando, já vem com xícara, pedindo açúcar, Deus vinha todo dia no Éden, eles ficaram íntimos, sim ou não? sim, e em parceria, o primeiro amigo, que o homem teve, foi Deus, vamos repetir? o primeiro amigo, que o homem teve, foi Deus, foi Deus, de vontade, que a pessoa tem tudo, ganha muito dinheiro, guarda uma cobertura, e de vez em quando, sai notícia, aqui ó, ou que tomou um remédio, outros se jogam, se eu fosse me matar, não me jogar, não gente, vai morrer, é mais, ó gente, tem tudo, mas não tem nada, os relacionamentos que eles têm, é interesse, fala para quem, que dá as mãos, eu te amo, sem interesse, mas se quiser, vai com o lanche, vai vender com o povo, a nossa sociedade, não estou falando da igreja não, a sociedade, está doente, por falta de, relacionamento, as praças estão vazias, antigamente, o pessoal, eu só vou parar a cadeira, ir no portão, descascar a laranja, você lembra? Acabou, acabou, os muros das casas, eu estava observando, tem uma casa antiga, o muro da casa, é baixinho, sabe por quê? Era o convite ao bate-papo, agora, não tem grade, o muro, cerca elétrica, cachorro lá dentro, com a rita, nós não temos mais tempo, um para o outro, e dentro de casa? Dentro de casa, a mãe tem que mandar um atisado, para o menino lá na sala, vem comer, tira a roupa suja daí, arruma esse quarto, olha aqui, uma psicóloga, olha o nome dela, vou até falar inglês agora, dá licença, barra da pola, treinei, é a parte toda para falar isso, olha o que ela disse, nós podemos afirmar que, insônia, eu vou falando, quando você fala assim, ar, insônia, fobia, depressão, ansiedade, falta de orientação na vida, doenças coronárias, infelicidade pessoal, falta de amor, solidão, resultam de um relacionamento tenso, ou falta de um relacionamento, se você investigar o irmão, você vai ver que tem muita coisa mal resolvida, lá atrás, alguns casos, é genético, alguns casos, são genéticos, outros casos, as vezes a pessoa sofreu um acidente, né, ou passou por uma situação, muito constrangedora, desenvolveu a parte da glândula, um bânico, talvez, uma fobia, agora, irmão, se a gente for cavar, se a gente for vasculhar, se perderá, sabe o que aparece? o problema de que é nosso acidente, questões, que calcificaram o nosso coração, todo mundo sabe, que se comer muito sal, muito sódio, vai dar pedra no rio, não é isso? No mundo espiritual, e até na nossa alma, é a mesma coisa, amargura, rancor, tristeza, acumuladinho, uma dica para os solteiros, digam amém, amém, quem tem que ser a linguagem? Vocês querem casamento? Vem! Amém! Casamentos saudáveis, nascem, de uma amizade, saudável, se eles são amigos, antes de se relacionarem, vai dar certo, agora, só se ficaram juntinho, com quem é bonitinho, e com quem é bonitinho, vai ficar feliz, depois, não é? E não vai ter mais amizade, o que se cura, é o coração, é a cumplicidade, é o relacionamento, amém? Quando o corpo passar, o coração, vai ficar, agora, sem isso, fica muito difícil, vamos aprender os níveis de relacionamento? Você vai decorar, nunca mais, você vai esquecer, quer ver? Vamos lá, você já comeu cebola, né gente? Já conhece o outro? De fora para dentro, não é assim? Tem uma casca, aí depois tem outra, depois tem outra, tem outra, não é assim? Nós vamos trabalhar com essa, com essa alegoria, de fora para dentro, a primeira casca dessa nossa cebola, se chama, estranhos, diga, estranhos, estranhos, quem é que são os estranhos? Estranhos, ó, são aquelas pessoas que nós cumprimentamos, conhecemos de vista, mas nós não conhecemos a pessoa de verdade, você lembra, não é, é dali, acho que mora lá no bairro, mas você não conhece, não sabe nada sobre ela, diga, estranhos, estranhos, lá, a primeira parte da cebola, estranhos, vamos para dentro? Mais para dentro um pouquinho, são os conhecidos, quem são os conhecidos? São os nossos vizinhos, são os nossos colegas de trabalho, são os nossos colegas da escola, são os conhecidos, diga, conhecidos, conhecidos, primeiro é o que mesmo, gente? Estranhos, vão participar, depois, conhecidos, aí depois vem os, amigos, quem são os amigos? São as pessoas que nos conhecem bem, estão conosco no dia a dia, e nós compartilhamos algumas coisas, algumas coisas da nossa vida, eles participam, ficam sabendo, você chama para o aniversário, dá para chamar todo mundo, não é, gente? E na igreja é complicado fazer igreja, não é isso? Oh, casar na igreja é um problema, porque no salão que você vai, se fala, elas são 100 convidados, na família da mulher, lá de 50, lá do marido tem 50, e a igreja tem que ser o pastor, eu não vejo o pastor, e os irmãos lá aí, aí começa a cortar, aí faz 14 listas, vai tirando, vai tirando, lá fora, o que me deu? No meio, no miolo da cebola, nós temos os melhores amigos, quem são eles? São leais, estarão conosco nos dias mais difíceis, nós temos a liberdade com ele, para ser franco, um amigo de verdade, é aquele que fala assim, tem meleca do meu nariz, um amigo de verdade, fala assim, acho que eu vou ter ele e tal, então o livro vai, vai, um amigo de verdade, tem liberdade, intimidade, para falar a verdade na sua cara, e você não vai ficar com raiva, porque ele tem liberdade para isso, amém? Amém. Jesus também fez essa separação da vida dele, nós podemos aprender a colocar níveis de relacionamento, fulano de tal, pode vir até aqui, ciclano, até aqui, fulano lá, é amigo, e, não, fulano é meu, é meu, é parceiro, é meu amigo, foi? Vamos ver isso na vida de Jesus? As pessoas que se relacionavam com Jesus, correspondendo aos estranhos, nós temos a multidão, alguém abre para mim, Mateus 14,3? Mateus 14,3, vou beber água que eu tenho, e vou pular, Mateus 14,3, o pessoal está meio vendo a noite, nunca mais eu chamo de uma liga, quem achou, levanta, e, brava, vai, Mateus 14,3, Bianca, é aí? e é filho, pelo irmão, o tomo, o tomo, o tomo, não devemos se lidar com ela, herói de chino e natal, tenho certeza, Mateus 14,3, o inimigo, o escredor, com a galera dele, não é isso não, gente, alguém abre para mim, e o que fazer agora? Improviso, Mateus 14,3, eu não sei, gente, eu não estou escrevendo isso aqui, vou ver os outros evangélicos, ainda bem, eu só tenho quatro, gente, não é quatro, ou três, sei lá, estou perdido, alguém me salva, acho que vou pular isso, é a multidão, gente, é que Jesus se compadeceu da multidão, sabe que texto? Jesus, 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 a multidão, teve compaixão, sabe qual é? Eu não sei onde está, está com seu pai, não sei isso aí, para alguma coisa, presta, é a doze, que amor, é a doze, a multidão, e a multidão, e a milha, é a multidão, retirou-se de barco, e a multidão, e a multidão, e a multidão, Quando Jesus saiu do barco E viu o campeão de multidão Fez o compaixão deles E curou os seus doentes Ao caindo da parte Os discípulos aproximaram-se Dele e disseram Este é o lugar de zero E já está se perguntando Amém, irmã, só isso Está batendo a perigona Vendo a multidão Que eles estavam Jesus teve o compaixão deles A multidão, gente Era um povo esquisito Eles só andavam atrás de Jesus Sabe por quê? Porque eles comiam de graça Andar com Jesus era boca livre Estava com fome Ele multiplicava a boca Andar com Jesus era melhor E pagar plano de saúde Porque ficava doente Ele curava O outro chegou Olha, minha filha Chegou A minha filha chegou Está endemoniada Mestre Minha filha está endemoniada Aí Jesus curava Jesus resolvia Problemas espiritual Emocional Emocional Carnal Social Andar com Jesus, gente Era ter certeza Que os seus problemas Estavam Resolvidos Seus problemas Se terminaram Eles eram interesseiros Eles andavam atrás de Jesus Porque Jesus Eles olhavam Eles olhavam para Jesus Para extrair Alguma coisa nele E tem gente A se ter na igreja Estava doente Entrou por essas portas Oramos por ele Investimos amor Investimos atenção Recebemos a cura Já tem que eu preciso É uma multidão É um povo Que só está com Jesus Para ganhar alguma coisa Irmão, vamos fazer uma conta aqui Se hoje Jesus se revelasse a você E falasse assim Olha, a partir de hoje Eu não vou te dar mais nada Você continuaria a ser vindo, né? Olha, tudo que você ganhou Até agora Já bateu sua cota Daqui pra frente Você não vai ganhar amanhã Você serve a Deus Pelo que você ganha? Ou você serve a Deus Pelo que você ama? As nossas igrejas Estão lotadas De gente interesseira Compromisso com Jesus Cura Benção Vitória Faça um culto de oração Para você ver quantos tem Faz Chama para o evangelismo Então a gente vai visitar ali No hospital do Alguém de Segundo ali Na aula ali Uma aula difícil ali Tá? Acorde com a sede aqui da igreja Seis horas da manhã Agora fala assim, olha Irmãos Vai ter um culto aqui, ó Sete passos para a vitória A gente está ficando místico A gente está ficando Daqui a pouco eles vão botar A porta da igreja Joga a cruz Que Deus Mande Jesus buscar a sua igreja Antes da gente ver isso acontecer Amém Botar na internet Isso não é piada não, hein? Botar na internet Uma igreja colocando promoção do dízimo Somente esse mês 5% Esse mês 5% Vem pra cá Aquilo é 10% Aqui é 5% Ele nos avisou, né? Ele nos avisou Ele disse que ia ser desse jeito Disse que o amor ia se esfriar Falou? Mas não precisa ser o nosso, amém? Amém Depois da multidão Nós temos os 70 E que Deus me ajude Que todas as referências Sejam certas aqui pra frente Lucas 10 Lucas 10 Quem ajuda é boa E vai Lucas 10 Foi aqui Esses 70 O Senhor separou eles Em dois em dois E mandou eles Trabalarem pra ele É o povo que trabalha pra Deus Você trabalha pra Deus, amém? Amém Eles têm algum tipo de vínculo Com Jesus, sim ou não? Têm Mas o vínculo deles É empregatismo Eles trabalham O relacionamento deles Para com o mestre É apenas Serviço Tem gente Tem gente que trabalha pra Deus E não conhece a Deus Tem gente Que é firme e forte Na obra de Deus Mas não conhece o Deus da obra Você já viu Tem pião Tem pião que trabalha na obra Que ele nunca viu Engenheiro Trabalha pra ele Ganha dele Mas nunca sentou Pra tomar um cafezinho Com o engenheiro Pião Engenheiro Eles tratam Jesus Como se Jesus fosse alguém Inatingível Inalcançável Trabalha pra Deus Chega no horário Tem cargo na igreja O nome dele rola Aqui ó Quando a gente faz as eleições É líder de departamento É diálogo Tem pastor Cantor Tem de tudo gente Trabalha pra Deus Conhece a obra de Deus Mas não tem nenhum tipo de vínculo Com o Senhor Digam Isso é pena Ó Falando pra você entender Eles são terceirizados Eles são terceirizados Depois Jesus se relacionava Com um outro tipo de pessoa Estava dentro dos setenta Quem era? Os doze Os doze Mateus 10 Mateus 10 Mateus 10 Agora Mateus 10 Por dentro da imagem Esses doze Estavam sempre com Jesus Esses doze Viajavam com Ele Comiam com Ele Esses doze Falavam com Jesus Estavam naquele hall Ali Dos mais próximos Os doze Não vou nem perguntar o nome deles Que você não sabe Tem um nome Ardolomeu Não sei o que Ele é a ótima quarta Da Santa Ceia Assim E tinha o nomezinho deles lá São os doze Agora Dentro desses doze Mais pra dentro da cebola do coração de Jesus Tinham os três Alguém abre pra mim Mateus 17,1 Mateus 17,1 Esses três Se os doze Eram próximos Esses três Estavam mais colados ainda Alguém leia pra mim Se ele ia depois Salva Jesus Contigo E a Seu E a O 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 Pedro Pedro Tiago Diz que chamou eles em Particular Tiv que estamos doze assim É assim Pedro Tiago Vejo Só no dia Que eu tenho uma O ou seja, só um minutinho aí eu vou conversar mais aqui como vocês se sentiram? vai cabelo junto com o meu não? vai com essa cara aí Pedro foi assim ai, ai só um chão Pedro era Pedro né gente eu vou vim pegar o Pedro Pedro, eu sou apaixonado pelo Pedro eu vejo o Pedro no espelho lá de casa todo dia eu sou sanguíneo hemorrágico, igual o Pedro fala, depois que fala, o que eu falei Pedro estava treinando era muito receptivo Pedro e o João vocês são demais Pedro, Tiago e João levou em particular esses três você vai ver alguns episódios da vida de Jesus que só estão os três um monte da transfiguração algumas situações que esses três os outros vêm até um certo ponto dali pra frente só os três intimidade que intimidade que intimidade tem como ser mais íntimo de Jesus? quer água? ou não? você vai no céu mesmo sem escala ó tem como ser mais íntimo de Jesus? tá bom né gente? já tem três escudeiros tem como? abre João 21, 7 então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro Senhor quando foi Simão Pedro ouviu que era o Senhor serviu-se com a cúnica porque estava despido e lançou-se ao mar ó ó aquele a quem Jesus amava mudou-se mudou-se com a sua só mais um texto João 13, 25 João 13, 25 reclinando que folga que folga inclinando-se a versão dela diz reclinando-se encostando se aproveitando esse discípulo para Jesus diz que encostou no peito que folga perguntou-se Senhor o que é o mulher? porque eles estavam na mesa da ceia e Jesus tinha dito que ele ia trair e o João meio que fez assim deu a disfarçada fala só pra mim Jesus quem estava ouvindo? quem é o que? já viu quando você está conversando com alguém a pessoa chega assim e fala assim olá o que vocês estão falando? sim 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 com quem é o homem João chegou onde ninguém chegou João ouviu as batidas no coração de Jesus João sentiu o cheiro de Jesus sabe o que? por causa da intimidade a liberdade vocês acham que foi Jesus que denominou ele para ser o melhor amigo? sim ou não? você acha que Jesus chamou os povos e falou assim João a partir de hoje você é o meu melhor amigo você acha que foi assim? como é que isso aconteceu? Deus não tem filhos preferidos Deus tem filhos que se aproximam mais não é ele que escolhe não é ele que empanha não é ele que chama é você com a sua sede com a sua fome com a sua busca e buscar-me eis e me contareis quando me buscá-los sabe por que a gente procura Deus e não acha? porque a gente não procura de todo o coração a gente quer Deus mas a gente também quer Deus parece que João falou assim eu não quero mais de nada eu já achei o que eu preciso eu tenho ele acabou não, mas você eu não quero muito rapaz eu estou tão apaixonado com ele eu estou tão envolvido eu estou eu só quero ele eu só tenho sede dele mas o restante rapaz eu não penso em construir uma família você não está querendo comprar um carro novo rapaz ele pode me dar essas coisas ele me prometeu que se eu buscá-lo em primeiro lugar todas essas coisas viseram a crescer você não precisa ficar se descabelando para conseguir as bênçãos a cura as coisas você precisa se apaixonar com Jesus você precisa procurar Jesus agarrar ele com unhas e dentes e depois e depois o resto vem fala para quem está do seu lado o resto vem não é Adriano que está falando isso é a palavra de Deus se você buscar o Senhor em primeiro lugar todas as demais coisas para de ficar comendo atrás de namorada meninos para de ficar tentindo para colocar na tua vida isso é ridículo para de ficar se algo promovendo não precisa disso busque ao Senhor é que sabe onde dá tudo o que você precisa amém amém se você me buscar se você se interessar por mim se você se apaixonar por mim se você me der todo o seu coração cuida das minhas coisas eu vou cuidar das minhas coisas amém João ficou acusado né gente deitando no peito ele não ligou porque os outros iam pensar se é hoje um macho deitando no peito enquanto o macho se você ficar ligando o que os outros vão dizer o que os outros vão pensar você não vai ficar íntimo de Deus se você quiser agradar todo mundo você vai desagradar a Deus importa agradar a Deus e não aos homens não foi Jesus que chamou João para ser seu melhor amigo todos os dias ele ia chegando um pouquinho mais ele ia chegando depois os outros eles acho que os outros ficavam ficam pegando a unha para ele carregando a bolsa dele ele não ligou porque os outros iam dizer ele já tinha traçado o que ele queria eu quero Deus eu quero Deus amém o melhor amigo quem você deixa entrar no secreto do seu coração João 15 13 é a última referência que a gente vai concluir nessa noite João 15 13 quem é o verdadeiro amigo pode ninguém tem amor maior que este e este quem de dar a vida pelos seus amigos como eu posso saber se eu tenho um amigo de verdade ou se eu sou um amigo de verdade se você se sacrifica pelo amor porque quando Jesus quis provar o amor dele por você ele colocou cartinha ele não mandou mensagem no facebook não mandou flores lá para a sua casa sabe o que ele fez? ele se deu para você ele se entregou vem vem quem ama se sacrifica ninguém tem amor maior que este dar a vida pelos seus amigos como eu posso saber Adriano se eu sou amigo de Jesus então porque eu venho da igreja assim eu gosto dos louvores quando o pastor prega eu sinto eu sinto aquela palavra é para a minha vida mas eu tenho uma dúvida no meu coração eu queria saber se eu sou amigo de verdade se ele me enxerga como um verdadeiro amigo quer saber? ó você vai sair dele e saber se você é amigo de Jesus ele diz ele diz vocês serão os meus amigos se vocês fizerem o que eu verdadeiramente serão meus amigos se fizerem o que eu vos tome você obedece a ele? você é amigo dele você não obedece a ele? nada feito Jesus considera o Senhor se doa é o convite dele para nós nessa noite sabe como você vai ganhar pessoas para Cristo? quando você se doa você tem que estar disposto a não só pregar com a sua boca mas pregar com a sua vida você tem que estar disposto a se sacrificar com a sua vontade ser o meu ser o tempo dá trabalho gente sabia que dá trabalho? você acha que é mole pegar seus filhos pequenos pegar umas malas e ir com o dano posicionado? você acha que é fácil? uma carreira promissora com propostas tem que se sacrificar tem que se sacrificar você vai ter que do lado fazer uma visita para alguém domingo à tarde caramba mas tem EBD tem culto da manhã de tarde tem ensaio depois tem culto da noite ai domingo não sábado não e nós vamos deixando o posto da Deus a gente se envolve com Deus a gente é crente você vai no céu fica feliz você vai no céu mas não sei se melhor amigo não sei a gente vai sair daqui hoje pensando assim em que camada dessa cebola eu estou com Deus eu sou a multidão eu sou a multidão eu estou seguindo a Jesus por interesse para ele me dar tudo o que eu quero como se ele fosse o gênio da louva na mágica eu estou servindo a Deus para ganhar as coisas vocês sabiam que tem gente que está na igreja porque tem medo de ir para o inferno se Deus falasse para ela eu não consigo ir na igreja não vou te contar para o inferno não ai medo de ir no inferno será que você está nos 70 você trabalha para Deus você tem um cargo você é fiel e servo de Deus só isso ele diz já não nos chamo mais servos mas amigas servo ou não sabe o que o seu padrão faz mas o amigas sabe amém será que você é um discípulo de Jesus você está você não está amigo você é crente você é gente boa você tem um ministério você olha pelas pessoas quando as pessoas precisam de você você está sempre disposto a lidar faz um mutirão não está lá você não é você é um discípulo do Senhor será que você está entre os três você é íntimo você é íntimo de Jesus você teve experiências com Deus você disserbe a voz de Deus Deus pode contar com você você teve algumas experiências com Deus você já viu Jesus se transfigurando mas o convite hoje para você sabe qual é? tem paz para você eu queria que você falasse para três pessoas aí ao seu redor tem paz para você tem paz para você tem paz para você irmão tem paz para você você não pode se contentar só com isso tem paz para você você é seis três dias conhecamos prosseguimos em conhecer o Senhor eu já tenho cinquenta anos que eu deixei não essa palavra não é pra mim não irmão tem paz para você você está vivo? está respirando? tem paz para você já trabalhei muito na obra de Deus e me enganei só que tudo não tinha casa nenhuma e eu vou dizer está vivo? tem paz para você porque quando o propósito de Deus acaba para você irmão você vai para a glória está vivo? tem paz quem sabe alguém é de hoje é amigo do evangelho gosta das músicas cadê ele? legal essa dança na igreja muito maneiro irmãos Deus não trouxe você aqui para você achar maneiro você achar legal sabe o que Deus atraiu você até aqui hoje? que nem eu vou ser vivo com coxa e quem mandou? agora aguentar Jesus trouxe você aqui sabe o que ele falou para você filho viva para ele filha filha chega junto eu quero você aqui sabe qual é a oração que eu fiz para Deus eu sou maluco mesmo gente eu não tenho conceito mais não vê se isso é a oração que eu estou fazendo a Deus vê se eu estou maluco olha a oração que eu fiz senhor essa criança elevada sou eu não me deixa só assim que eu apronto falei sabe aquele filho assim que a mãe fala assim brinca aqui não sai daqui não porque aqui eu fico de vendo as vezes quando ele está assim desfoto eu falei Deus não tira seus olhos de sobre a minha vida sabe o que eu tenho eu paro de orar gente eu sou gente como você eu paro de ler a bíblia gente Deus me acorda para orar de madrugada sabe o que eu faço Jesus já falou que alguém era em urgência vem pra ajudar ele quer você aqui olá veja seus olhos Deus Deus Deus